A cidade é Pirambu, o estado Sergipe. O Flamengo sub-15 e 17 participará do campeonato que irá acontecer nesse estado. Seu Raimundo Flamengo, preparado para este campeonato? É, nós estamos nos preparando, nós vamos viajar quinta-feira a partir das 8 horas da noite com destino naquela cidade, lá onde o Flamengo vai fazer uma apresentação de 15, 10 dias, um torneio. A gente foi convidado e a gente achou por bem, a gente reuniu o plantel e saiu com destino a Pirambu e fazer essa partida lá. O Flamengo vai fazer bonito? Com certeza, o Flamengo é Flamengo, a gente está trabalhando para isso.